Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio do HF Produtos e como vocês sabem muito bem, eu sempre trago os melhores produtos do planeta. É isso aí mesmo, pessoal. Muitas pessoas me perguntaram e falaram assim, Fábio, bom, nós conhecemos os running shoes, andamos pra lá e pra cá, e nisso o pessoal às vezes me pergunta, mas e aí Fábio, como é que a gente vai lavar o running shoes? É isso aí mesmo, pessoal. Pessoal às vezes ficam usando e tal, como casualmente, ou até mesmo pra praticar esportes e fazer outras coisas mais, mas o pessoal muitas vezes ficam pensando, mas como a gente vai lavar os nossos running shoes? Exatamente. E principalmente, como eu trago aqui pra vocês, pra poder lavar o 12 molas. Exatamente, o 12 molas. Por quê? Porque ele exige uma série de detalhes pra ser lavado, claro. E, como podemos ver aqui agora, muitas pessoas lavam o tênis de várias maneiras. E muitas vezes o pessoal não consegue atentar pra alguns detalhes, como costuras, o pano, entre a costura e o pano, e até mesmo entre a parte de borracha, e todas as questões também, como o 12 molas. Ele tem aqueles pilares, né? Todos aqueles pilares pra ser limpo. Então, tipo, eu acho legal o pessoal prestar atenção pra saber se tá lavando direitinho o tênis, ou se precisa de algum outro detalhe, ok? Bora dar uma olhadinha? Bora lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? O que vocês acharam aí daquela limpeza nota 10, né, do 12 molas? Legal, né? Muito bacana isso, né? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo que eu trouxe dessa limpeza aí que a gente teve aí do 12 molas, pra saber limpar direitinho como tem que ser feito, porque muitas pessoas limpam de qualquer jeito, esquece de alguns detalhes, e depois o pessoal paga um preço muito alto, falando, poxa, desfiou isso, desfiou aquilo, eu passei de um jeito que não deveria ser feito, e limpei, lavei, enxuguei do jeito que não deveria ser feito. Exatamente isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, e é isso aí. Espero vocês na próxima, vou ficando por aqui com os melhores produtos do planeta. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.